Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou advogada aqui do Escritório do Arte Moral Advogados, especialista em difusos e coletivos para a Escola do Ministério Público de São Paulo, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre multa ambiental. Você já foi alvo de uma vistoria técnica ou de uma fiscalização e não sabia o que fazer no momento em que receber um alto de infração ambiental? Então assiste esse vídeo até o final, que eu vou explicar para você como agir nesses casos e frente ao poder público. Não se esquece de dar um joinha, de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e de ativar o sininho para receber as notificações. A gente está nas redes sociais, no Duarte Moral Advogados, se quiser saber um pouco mais sobre nós, não se esquece de passar lá no site, duartemoral.com. Então, o que é a multa ambiental? A multa ambiental é a que é existente dentro de um alto de infração ambiental elaborado por um servidor público pertencente a qualquer órgão ambiental que compõe o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O alto de infração ambiental que você recebe, ele vai corresponder à primeira etapa de um processo administrativo, ou seja, um processo que não corre no judiciário, mas sim dentro das atribuições das prefeituras, nas suas secretarias municipais, nas secretarias estaduais e institutos como o IBAMA e o Chico Mendes. No alto de infração ambiental, sempre vão constar três tipos de penalidades, cumulativas ou não. A primeira sempre vai ser uma multa de natureza pecuniária, ou seja, em dinheiro. A segunda, uma sanção, que pode ser uma advertência, por exemplo. E a terceira, uma obrigação. Por exemplo, obrigação de embargar, uma atividade, obrigação de demolir. Você, como empresário ou cidadão em geral, precisa ter em mente que você está sujeito a acontecimentos de natureza ambiental no seu dia a dia. Seja porque realizou a pódia regular de margem, ou seja, não pediu autorização para a prefeitura dentro ou fora da sua propriedade, seja porque você está construindo empreendimento em uma área de preservação ambiental e não sabia que era em área de preservação, ou simplesmente porque o seu sol está contaminado, você não fez o licenciamento ambiental, ou você precisa de um alvará. Então, nesses casos, quando você recebe o alto de infração ambiental, você precisa ter em mente que, nesses casos, você pode ser responsabilizado civilmente, administrativamente ou criminalmente. Por isso, em primeiro lugar, você precisa analisar qual servidor público realizou esse alto de infração ambiental, se ele era servidor público efetivo, se ele tinha competência para fazer isso, de qual órgão ele pertencia, se ele pertence a um órgão que não corresponde ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, se não, ele não tem competência para fazer esse alto de infração ambiental. Você precisa analisar também se os seus dados foram preenchidos corretamente, por qual conduta você está sendo incriminado ou responsabilizado. Às vezes, você pode ser responsabilizado administrativamente, mas a sua conduta também está tipificada como um crime ambiental. Então, nesses casos, você precisa analisar também se o servidor público, se a secretaria correspondente desse servidor público, comunicou ao Ministério Público para abertura de eventual investigação no âmbito civil, no âmbito criminal, e principalmente, se no momento da elaboração desse alto foi analisada a extensão e a gravidade do dano, levando em consideração a sua situação econômica. É importante alertar que você não é obrigado a assinar nada que não corresponda com a realidade do que foi fiscalizado, muito menos arcar com as penalidades. Na verdade, você tem três opções. Você pode concordar e pagar a multa, ou arcar com determinada sanção ou obrigação, realizar uma negociação com esse poder público, ou apresentar uma defesa escrita. Nesses casos, é muito importante que você tenha um bom apoio técnico do seu engenheiro e do seu advogado. No caso da apresentação da defesa escrita pelo advogado, é muito importante que ele fique atento aos prazos processuais e prescricionais, e principalmente, tenha uma boa bagagem, não só da legislação geral ambiental, mas também da legislação interna desses órgãos ambientais, ou até mesmo do Ministério Público. Existem muitas resoluções, portarias e instruções normativas referente ao seu caso em concreto. Então, é muito importante que o advogado seja especialista da área para tomar as melhores medidas. Não se esqueça que o bom empresário, produtor, cidadão em geral, é aquele que mantém uma atitude proativa frente ao poder público. Nesses casos, não basta você se manifestar só em processos judiciais. Você tem que demonstrar que você realmente está preocupado com eventuais danos ambientais, com aquilo que aconteceu e deu causa a prejuízos ambientais, porque isso afeta não só você, mas também a população em geral. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um joinha, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, e de nos seguir nas redes sociais, arroba duartemoraladv, e no site para as minhas informações, duartemoral.com. Até a próxima!